E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E mano, como prometido, eu vou falar sobre o que que tá acontecendo com a Activision e com o Black Ops 3. E por que que eu tô com tanto medo disso, cara? Então antes de começar, se você não tá sabendo da treta da Activision aí, que é a empresa que faz o COD, vê os meus últimos vídeos aí, que tem vários vídeos já explicando sobre o que que tá acontecendo. E também se inscreve no canal se você gosta de conteúdo relacionado a FPS e esse tipo de coisa, né? Dá like no vídeo também pra ajudar na divulgação. E é isso aí, vambora começar. Todo mundo já sabe que a Activision é uma empresa mercenária, né? Ela não tá nem aí pro consumidor, eles querem embolsar dinheiro. Todos sabem que o COD é um dos carros-chefes dela, é uma das franquias de maior sucesso. E todo mundo sabe que eles tão tentando tirar o máximo de dinheiro possível desse jogo. Isso é normal, isso sempre aconteceu com todos os CODs. O problema é o seguinte. As políticas que a Activision anda adotando ultimamente, elas tão deixando a comunidade muito enfurecida. Porque os concorrentes do COD, todos eles, estão adotando esse sistema de DLC grátis. E de... por exemplo, você quer pagar skin, é tudo cosmético. Por exemplo, o sistema do Fortnite. Eles têm atualizações periódicas do jogo, né? Que deixam o jogo fresco, assim, digamos. E o que que acontece? Os itens pagos que você tem no jogo, eles são skins e picaretas e tudo é cosmético, certo? Então, beleza, até aí tudo bem. O que que aconteceu com o BO3, que eu tô com tanto medo assim? Todo mundo sabe que o BO3 tá de graça esse mês, certo? Vai ficar de graça até o dia 11 do mês que vem. Se você baixar uma vez, depois você tem o jogo pra sempre, enquanto você tem a PS Plus, certo? E muita gente ficou maravilhada com esse fato. Muita gente ficou... Uau, Activision dando jogos grátis! Uau! Que coisa maravilhosa! Mas, manos, depois da atualização que teve ontem, tudo faz sentido agora. Tudo faz sentido. Foi só mais uma estratégia pra ganhar dinheiro. Porque colocando o jogo grátis, eles atraem muito, mas muito mais players. Tanto que tem muita gente jogando esse jogo. Qualquer hora que você entrar, você vai conseguir achar sala. E tá muito bom o jogo em questão de jogadores jogando. Aí o que que a Activision faz? Ela pega esses jogadores novos e ela quer transformar eles em clientes. Ela quer transformar esses jogadores em compradores de Codepoints. Porque comprando Codepoints, eles vão ter acesso às caixas que tem as armas, né? As armas novas. Tanto que o BL3 tem mais armas de DLC do que armas base. Pra vocês terem noção de como que é a sede por dinheiro dessa empresa, mano. Já não bastava isso, mano. Todos os jogadores novos, eles vão ter que comprar as caixas pra poder ganhar as armas novas. Porque é muito difícil ganhar caixa nesse jogo. E não é sempre que os jogadores vão conseguir as armas novas. Grande parte deles vai acabar comprando as caixinhas, né? Já que ganhou o jogo de graça. Aí o que que acontece? Lançaram uma atualização ontem no BL3 que basicamente fez o seguinte. Essa atualização colocou roupinha nova pros especialistas. Mas detalhe, essa roupa só pode ser adquirida comprando Codepoints. Não tem nenhuma outra forma de você adquirir essa roupa. Essas imagens que vocês estão vendo aí são do canal do Leo Winchester. Quem quiser ficar por dentro de todas as notícias do Codepoints, vai lá no canal dele. Tanto que eu fiquei sabendo por causa do canal dele. Recomendo o canal dele. Aí, mano, o que que acontece? Beleza. Tá, qual que é o problema, né? Tem as roupinhas lá com Codepoints. Você pode simplesmente comprar os Codepoints e comprar a roupa que você quer. Não tem problema nenhum nisso. Certo? Não. O problema principal é o seguinte. Quando eu vi esse vídeo, eu tive um sentimento dentro de mim que foi o seguinte. Eu acho que eles estão testando esse sistema pra colocar no Black Ops 4. E, manos, eu não fiquei feliz com essa notícia. Sabe por quê? O Black Ops 4, ele já tá com as DLCs pagas. Normalmente, nos Cods, você paga as DLCs e esses negócios, Essas coisas bônus, vem pelas caixas que você consegue pegar pelo jogo. Ou seja, é um conteúdo razoavelmente grátis, né? Entre aspas, grátis. É difícil de pegar, sim. Mas ainda tem como você pegar se você jogar muito. E qual que é o problema, mano? Se eles implementarem esse sistema no Black Ops 4, Todo o conteúdo do jogo vai ser pago. Você vai ter que pagar pra ter acesso às DLCs. Você vai ter que pagar pra ter acesso às skins. E o pior, mano, eu não sei se vocês lembram, Mas no Black Ops 3, eles falaram que as skins iam ser só cosméticas. Ia ser tudo cosmético nas caixinhas. E o que que aconteceu? Eles passaram alguns meses, uns dois meses, Eles tacaram um monte de arma no jogo, mano. Armas que eram boas, Armas que influenciavam o jogo. E você só tinha uma forma de ter elas, Que era comprando caixinhas. Ou seja, qual que é o meu medo? Imagina que os caras implementam esse sistema no Black Ops 4, E passam, falando que, óbvio, ia ser só cosmético, É só roupinha, É só camuflagem. Mano, imagina se passa uns meses, Eles começam a colocar armas nesse sistema. E não tem como você ganhar as armas jogando o jogo. A única forma de ganhar as armas seria comprando. Só imagina essa situação. Que vindo da Activision, não é tão absurda assim. Vocês tem que concordar comigo, né? Porque a Activision já fez coisas muito absurdas aí na vida do COD, E essa seria só mais uma dessas. Então, manos, eu tô muito preocupado com isso. Porque, caras, uma roupinha dessas aí do Black Ops 3, Se você for comprar com o dinheiro mesmo, Dá quase 20 reais. Dá tipo 19,50, alguma coisa assim. Imagina você ter que pagar 20 reais por cada arma nova do jogo. Só imagina isso, cara. Eu não sei se vai ser esse sistema realmente que vai ser implementado no Black Ops 4. Mas, eu tô com muito medo que isso seja uma verdade. E eu realmente espero que não, cara. Porque justamente esse sistema, ele funciona no Fortnite, Só porque os conteúdos são todos gratuitos. Todos os conteúdos do jogo são gratuitos. Só as skins e o resto dos cosméticos que são pagos. Então, manos, cara, eu tô muito preocupado com isso, véi. Porque se o jogo inteiro for pago, cara, Você já paga caro num jogo. E os conteúdos adicionais, você tem que pagar a mais, mano. Cara, na moral, é pra acabar, mano. E realmente, se eles implementarem esse sistema no Black Ops 4, Com certeza, essa franquia vai falir, mano. Porque com tantos outros jogos bons, Jogos bons, mano. Cheios de conteúdo gratuito. Cheios de preocupação com o consumidor. De tá arrumando o jogo. De tá fazendo updates frequentes. A Activision, se fizer uma coisa dessa, mano, Vai ser o fim. Então, assim, comenta pra mim a sua opinião sobre isso daí. Comenta pra mim o que você acha. Se você acha que realmente eles vão implementar esse sistema no Black Ops 4. Ou se é uma coisa só do Black Ops 3. Pode ser que seja, né? Eu espero que seja. E comenta pra mim se você tá gostando desse estilo de vídeo. Se você quer mais vídeos desse estilo. Então é nóis, mano. Valeu. Falou. E fui.